E o programa Chonatela acontecendo nos quatro cantos da cidade de Grajaú E sempre que a gente mostra algum problema, quando a gente observa a solução Nós também temos que mostrar para o povo de Grajaú O que está sendo feito com os recursos destinados à pavimentação da nossa cidade Como todo mundo sabe, a prefeitura acabou de adquirir com recursos próprios Praticamente 100 toneladas de material que vão resultar aí numa cidade melhor Com trafegabilidade melhor Nós mostramos um buraco, inclusive foi referenciado por muitos como buraco da morte Ao lado da BR-226 E nós vamos até lá para mostrar esse trabalho que está sendo feito Aqui pela Secretaria de Infraestrutura da cidade, Secretaria de Obras, através do secretário Carlinhos O prefeito mercial Lima de Arruda Que está dando aí uma resposta para o povo de Grajaú Quando as pessoas perguntam cadê o dinheiro que vem para isso Então nós vamos mostrar Um oferecimento especial aí de Maranhão ditando moda Ubla, promotora, loja Sorriso Está começando de novo a promoção do troca-troca O seu sofá velho vale de entrada para um sofá zerado lá na loja Sorriso E você ainda pode parcelar o restante em até nove vezes sem juros Vamos continuando A via está parcialmente interditada para que os trabalhos sejam executados Eles já terminaram aqui essa parte E nós vamos mostrar já já para você que está acompanhando a nossa programação Aqui pelo Sistema Difusora SBT na cidade de Grajaú E debaixo desse calor escaldante, desse sol que nos ilumina Nós vamos mostrar aqui o que era denominado buraco da morte Que causou tanto transtorno E agora veio ele assim revitalizado Gente, a gente vai explicar como é que funciona esse processo Primeiro, eles retiram aí os dejetos que estão dentro do buraco Logo em seguida lançam aí um material especial Um material esse também derivado do petróleo Hiper caro Depois eles inserem a brita Aí depois mais uma camada Né, desse material Um material tipo um asfalto líquido, né Depois eles inserem aí a areia lavada em cima Que é para melhorar aí a absorção da umidade, né, do buraco Ficou muito bom O trabalho ficou bacana, muito bacana Tomara que demore bastante Porque essa é uma via muito utilizada aqui na cidade de Grajaú Né, e quero parabenizar aqui porque o que é bem feito a gente tem que realmente falar Né, não tem amor, paixão política por ninguém Mas quando a gente vê a cidade da gente sendo reestruturada, sendo revitalizada A gente com certeza se sente melhor, né Em saber que tem alguém pensando pela gente Que utiliza de nossos veículos, do nosso suor Né, que a gente não quer ver o nosso carro quebrando Então, o que que a gente espera? Espera uma cidade revitalizada Pelo que nós sabemos aí são praticamente 100 toneladas de material Né, é um exemplo de como pode ficar Aqui tá super rígido, eles colocam essa areia, como eu repito agora há pouco Pra poder deixar, né, o solo, digamos que protegido enquanto é seca Tanto é que a via tá interditada, né A via tá interditada enquanto eles fazem esse trabalho É, vamos, nós não estamos aqui pra rasgar seda pra ninguém Porque esse não é o papel do nosso programa Mas do mesmo jeito que a gente critica, né A gente tem que mostrar com atenção Nós viemos aqui, mostramos como tava ruim É como tava perigoso E a Secretaria de Obras, através aí do Prefeito Mercial Lima de Arruda O atual gestor É, atendeu de prontidão, comprou com recurso do município Isso é importante falar Que não foi governador, não foi beltrano, nem ciclano Entendeu, foi o município de Grajaú que fez esse investimento Investimento esse, que você vai saber quanto custou Aí através dos meios de comunicação que você tem O diário oficial, o impostômetro, né São coisas que você tem aí, a distância de um toque no seu celular Falando nisso, eu quero aproveitar o incêndio Vamos subindo, Bruno Beio o patrão do céu Pegamos um sol, mais um sol, viu Ah, mas o cara tá na praia, tá no sol Não acha ruim? Porque quando estiver trabalhando, vai achar ruim Conto demais que não dá terceiro, igual diz meu amigo Marco César Quero mandar uma louca pro meu amigo Ribão Lá de cima, né Como é o nome do comércio lá O Ribamá Ribamá, perto da casa do Pororoca Mercantil Chaves, um grande complexo ali Quero agradecer também uma senhora que Não quis se identificar Ligou pro programa Xanatela a respeito aí do Do caso da dona Sarlete Que tem cinco filhos, a casa dela pegou fogo lá na vila do Outobrito Lá na invasão Ela ganhou aí um milheiro de telha E ganhou muitos tijolos também, né Muitos tijolos E nós queríamos aproveitar esse incêndio, essa ferramenta do povo Que é o programa Xanatela Pra pedir, aí quem tiver um caminhão, né Vou até falar na prefeitura Eu tenho certeza que eles não vão Negar um caminhão, nem trabalhador Pra transportar Nesse material, pra dar dignidade novamente Pra aquela família Que tá querendo, acima de tudo, só um teto, né Tanta gente por aí ganhando casa do governo Que pega a casa, aluga a casa, vende a casa Dá a casa E o povo precisando de casa É desigualdade social tremenda nesse país Esse é o programa Xanatela Quero convidar você pra participar nesse final de semana Na Nadega Vai acontecer aí a festa sertaneja que o povo gosta Com Daniel Costa, diretamente de Teresina Você é convidado especial Não deixe de participar Olha aí, ó Olha o Grajauzão aí, ó Olha o Grajauzão aí, ó Esses são os guerreiros que transportam aí o Brasil nas costas Né Olha só que movimento, meu patrão Joga lá embaixo Joga mais pra cá, chega mais pra cá O movimento Movimento pra caramba no Grajaú Aô, bichona do pescoço mole, menino A moleca vai subindo reduzida aí no grau E aí, Marcelo Novo Bar Mandar uma lua pra essa galera massa aí, ó Passando Um abraço a todo mundo Alô, negão da serralheria Você é meu, moleque Todos os taxistas aí também na cidade de Grajaú Mototaxistas, você que tá aí nesse horário de almoço voltando Pra pegar sua refeição Seu bandeque voltar pra luta de novo Esse é o programa Show na Terra Mostrando tudo, 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 tudo Acesse nosso canal pelo YouTube Show na Terra 2017 E curta tudo na hora que você bem entender Quantas vezes você quiser Joga mais uma vez lá embaixo Que nós vamos dar destaque da Loco Da Foco Aqui nessa cidade tão maravilhosa Tão pulsante Tão pulsante Nossa Senhora Mas aqui o movimento é intenso, hein Bem intenso Na rica Pérola do Maranhão A segunda capital brasileira do Gesso Entre várias e várias cidades Ela se destaca Sendo aí, acima de tudo Uma cidade de povo acolhedor Uma cidade de povo do coração bom Um povo que divide É um povo que soma Um povo que tá junto Por cima de pau e pedra Porque a gente sabe que o inimigo Arma muitas arapucas Mas ele acaba caindo nelas mesmo Ele mesmo cai nela Não adianta tramar com quem é de Deus Vamos jogar mais uma vez Vamos finalizar Vamos mandar um alô pro meu amigo Macho Velho da Bodeca do Macho Velho Alô, Codó da Frangaria Ligado no programa Show na Tela Codó da Frangaria Ligado no nosso programa Alô, garoto Alô também meu amigo Antônio Rocha Antônio Rocha Construtor Eu queria passar um recado aqui Do meu amigo Antônio Rocha Construtor Ele falou que quem tiver mandioca Ou macaxeira pra vender Ele tá comprando Porque ele tem farinheiro Entendeu? Ele é farinheiro Então Se você tem aí Uma mandioca Pode trazer Não importa a quantidade Ele lhe paga no cash À vista Certo? Mandioca ou macaxeira Eu perguntei Se tem diferença Entre as duas Porque ele quer fazer Ele falou que não Ele gosta de fazer farinha Mas aquela farinha Que até Banguela come Boa demais Aquela que desmancha Eu quero falar também Em nome do meu amigo Samuel Samuel Ligado no programa Chama a tela Telespectador A sídola Na rua Boa Esperança Quero mandar também Um alô pro meu amigo Cacique Francisco Ele que tá vivenciando Um momento especial Na vida dele Na vida de qualquer pai Quando a gente observa A filha da gente Virar mulher Com certeza É uma emoção muito grande Que a gente sente E nós estávamos ontem Juntamente com o DJ Bruno Rutz Fazendo uma festa Com a S10 Tormento Foi um movimento Fabiano Fabiano também tava conosco Sonorizou Bacana ontem Um show de iluminação Um show de iluminação A S10 Tormento Ontem na aldeia Boa Esperança Haverá mais e mais Muqueados E nós gostamos Que dia? Segunda Que hora é o programa? Segunda-feira Tem festa Com a S10 Tormento Que programa da 9.6.3? A partir das 13h30 Bruno Rutz Top Hicks É isso aí garoto Tamo junto e misturado Olha Queria mandar um alô Pro meu amigo Pitão Todo dia tem futebol Ao vivo Lá pelo canal Premier Por vários canais Que ele tem assinatura Da Sky Tá entendendo? Então você vai lá Toma um escolitão De 7 reais Tá chegando aí Mais um festival Chegando um festival também No meu amigo Marcelo Marcelo Novo Bar Tá fazendo mais uma Grande festa Quando ele Mega festival de cerveja Chegando de novo Dia 4 de novembro Quando ele faz festa Lá no Novo Bar Ele treme aquela região Porque o moleque Reúne o povo Lá dá o povo E o melhor de tudo Porque a cerveja é barata Pra você ter noção Lá tá rolando a Tijuca Aquela cerveja Especial de Belém Mina até Me encheu a boca d'água Na hora que eu falei Na Tijuca 5 reais da Tijuca A Tijuca por aí Ela chega a custar Quase 8 pila Meu papai Então você pode ir lá E aproveitar Antes de finalizar Esse flash Flash bem comprido Eu queria falar também Nome de Loja Sorriso Alegria em vender barato Tablets Celulares Tudo que você precisa É na Loja Sorriso Loja Sorriso Lá no centro Da cidade de Grajaú Alô aí o seu Moreira O homem de confiança Do Dejango Dejango também Que é dono da Loja Sorriso E do Feirão dos Móveis Magazine O homem é forte ou não é? O homem é forte demais Meu patrão É por isso que ele pode vender Bem mais barato Para você Maranhão de Itano Modo Espalhado aqui por essa região inteira Quero falar também Em nome aí De Distribuidora De bebida Sâmia Que agora Anexou Ao seu espaço Um açougue Completaço Para você comprar Carne de porco Carne de gado Frango temperado Tudo naquele precinho Show de bola Vai comprar a cerveja De cara Já compra aí O carvão E uma carninha Para botar entre os dentes Eita menina Agora é o grajalzão aí De força Esse vovão aí subindo Isso é gasolina Só a gasolina Pura eu acho Olha a cegonha aí Cegonha Zana Subindo aí Para o rumo do gol De São Paulo Só Siena Só Siena 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 e Exporte E elas vem colada Vem colada É a galera aí Que Mete a cara na estrada Menina Não tem negócio de dia Chuva Cerração Não Eles vão Vão que vão Olha aí O programa Show na Tela Vamos chamar nosso Flash Rapidamente Já já a gente está de volta Mandando um abraço especial Para quem está acompanhando a gente Pelo Youtube Em qualquer parte do país Sinta-se abraçado Esse é o programa Show na Tela O programa da galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri